E aí, vamos investigar esse negócio? Terceiro dia da investigação Ô mano, tem um papel ali Alguém que não tá dando valor aos cadernos do governo Ô, deixa eu ver essa fita aí Olha aí, algum tarado mesmo Ô velho, acho que não é só a gente que tá vendo nessa casa não, hein É mano, eu também acho que da outra vez eu não vi esses bagulhinhos Tá bem aqui Olha isso, que do mal Não é aquele mesmo bagulho que tem na... Nas grades? É, aqui... Nossa... Pô velho, acho que realmente tem alguém aqui Isso daqui não é aquela estrela lá de... Dá pra ver? É essa, né? Parece E muito Apesar de estar meio torto Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Né? Olha que da hora, mano Não, não, não... Eu acho que vai ver alguma coisa bastando lá em cima Será? Vamos subir lá... Vai que aí, vamos assustar Assustável Se tiver alguém aqui na vete Vai, Matos, vai por aí que eu vou por aí Beleza Tchau, tchau Tchau, tchau... Tchau, tchau... Cara... Aparece aqui E aqui... Nossa... Cara, isso é uma série de conhecimentos Olha, meia, 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 também... Peraí O que que é que tá escrito em volta? Hum... Não sei, não dá pra... Não sei, tá muito legível Não, realmente, não sei Ah, a gente guarda isso? Ah, não sei, mano É melhor, cara Nossa, olha isso aqui, mano É, vamos lá Nossa, peraí, a câmera deve estar meio embaçada Ah, tá melhor agora A gente nunca chegou a entrar nesse banheiro, eu acho Não Saiu daqui Ah, não, eu brinho Filma aí Tá filmando Vocês vão morrer Eu não quero morrer Ah Ah Que porra é essa? É aquele símbolo É o mesmo símbolo Guarda junto com os outros Eu acho que isso foi aqui, hein Eles estão atindo no mundo É, cara Eu tinha certeza que tava escrito isso aquele dia Não dá pra ler, ó Foi bem onde A porta caiu É, a bateria da câmera acabou No nosso último dia de investigação Mas deu pra filmar o Mais importante daquele dia Que foi Esses desenhos que a gente achou lá Mas enfim Eu andei pesquisando sobre esses desenhos Esse mesmo símbolo Tá presente em todos os Três desenhos De uma maneira bem explícita Dá pra ver que é o mesmo desenho E Aqui Eu tava pesquisando sobre eles Em sites de ocultismo Essas coisas Aqui então eu encontrei no dicionário dos símbolos, ó É o tal pentagrama invertido Há muito tempo Esse símbolo foi relacionado A magia E o satanismo Porque antes Os satanistas Medievais Usavam isso em suas cerimônias Ou seja Isso aqui vem acontecendo Há muito tempo Não é algo de agora Mas principalmente Esse símbolo Além de representar O satanismo Ele é usado em um tal de ritual Onde você pode invocar Espíritos e demônios Como eu já havia dito antes Eu tinha visto aquilo num filme, cara Mas Isso se assimila muito A realidade Porque esse símbolo Que era usado naqueles rituais Porém Para o ritual ser completo Um sacrifício Precisa ser feito Então Se alguma coisa Daquela casa For realmente relacionada A satanistas Alguém vai morrer É, então Eu sei que tudo isso é Bizarro e tal Mas eu estive pensando Em uma coisa Se realmente Tem alguém tentando Invocar o espírito Dessa casa Por que a gente Não fala com ele E descobre O que ele quer Qual é Tabuleiro É, esses tabuleiros aí Que coisa Tá, legal Meu telefone ficou mudo Que porcaria Sem rede O que é O que é Que coisa Ah, caralho! Isso, porra, foi nessa? Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho!